Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo aqui do velejador paulistano Eu estou com uma GoPro nova, não sei se vocês viram os vídeos anteriores, mas eu deixei a minha GoPro cair E estava apagando ela ainda, aí eu terminei de pagar, óbvio né, e comprei essa daí que está me filmando Então acho que só por isso já vale um likezinho aí no vídeo, se inscreverem aí no canal E estou aqui na Guarapiranga, no sabadão, o ventinho está começando a entrar Acompanha comigo essa velejada aí, valeu galera? Estamos aqui em uma camarinha, acho que vai entrar uma rajada Olha o ventinho chegando E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês viram o ventinho chegando, como é gostoso. Os ajustes aqui de vela. Agora a velejada fica gostosa. Eu estou numa orça, a mestra está bem caçada, está quase aqui na perpendicular, o burro está caçado, para ver ela ficar esticada. E a buja também está bem caçada, bem justinha, para tentar aqui achar o ângulo de orça maior que eu puder no vento. A gente vai sempre testando aqui, arribando, caçando um pouquinho aqui, forçando, para ver se a gente está na melhor regulagem. Caça um pouquinho, caça um pouquinho, puja, solta, ver se dá resultado. O vento ronda um pouquinho, a gente acerta. Agora eu vou mudar para um través. O vento está vindo aqui, quase está vindo 45 graus do barco agora, né? Eu vou mudar para ele vir aqui, eu vou mudar para ele vir aqui, eu vou mudar para ele vir aqui, das minhas costas. É o vento de travessa. Então, primeiro, eu posiciono o barco, vou ajustando a vela. Na vela, eu vou deixar ali a... vou deixar na direção daquele cunho ali, que é a regulagem para esse barco do vento de travessa, né? Eu vou soltar a buja aqui, para ela também ter a regulagem correta. Vou ajeitando o barco no vento, agora eu estou quase de travessa, agora eu estou de travessa. Estou vendo aqui o vento. E a gente tem duas opções, se o vento muda de direção, a gente pode mudar o barco de direção ou mudar a regulagem das velas, né? Agora eu vou de alheta. Alheta, essa é a região aqui do barco, né? Na região dos cunhos traseiros, onde o vento vai vir pela alheta. E aí o que a gente faz? A gente folga mais a mestra. A gente folga a bunja. E vamos posicionando o vento para ele vir aqui dessa produção. A gente vai olhando as ondas e as fitinhas aqui também. E agora, para esses ventos folgados, a gente solta o burro. Para essa regulagem do flash 165, a vela encosta na cruzeta e passa do cunho. E tem também o vento de polpa. Opa! Que o vento vem de trás do barco, a gente abre bem a mestra. O vento vai empurrar a mestra. A buja, ela às vezes fica solta, fica um pouco bamba. Porque a vela mestra cobre. Parece que o barco está parado aqui, mas ele não está, né? Porque faz menos barulho, tem menos resistência do vento. E esse é o vento de polpa. Então estou tentando mostrar aqui que algumas pessoas já deixaram comentário para mim. Se alguém tiver algum ajuste, uma melhoria que eu possa estar fazendo também, escreve para mim. É bem gostoso, é bem legal ter essa troca aí, esse aprendizado. Porque a vela é isso, né? Troca de experiências. Agora eu vou mudar para o vento de travessa, eu vou para lá. O Robin Cat passando aqui, olha. Está numa regata. Está tendo uma regata em torno de mim, eu acho que esse é um dos últimos barcos, eu estou no meio da regata. Mas eu vou virar de travessa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou dar um jive. Jive é para eu passar a polpa do vento pelo vento, a polpa do barco pelo vento. E em vento simples, em vento fraco, assim, é bem tranquilo de dar o drive. Eu boto a cana, boto a extensão de cana aqui na cana. Simplesmente, eu vou puxar aqui para mim e com a mão eu ajudo aqui a vela mestra a passar, porque o vento está fraco. Dei o jive, agora eu venho arrumar minha puja. E aí, agora eu vou usar a calma. E aí, agora eu vou te deixar. E aí, eu vou te deixar aqui. E aí, eu vou te deixar aqui. E aí, eu vou te deixar aqui. E se você já assistiu até aqui, é porque gostou, gostaria de agradecer e gostaria que você deixasse o seu like e também se inscrevesse no nosso canal do Instagram, dovejador.paulistano. Muito obrigado, tchau e bons momentos. Tchau. 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 Tchau.